Vamo nessa, gente! Alô, Legião! Pega fogo, cabané! Vamo nessa! Trago flores Trago rosas Meu amor está aqui Trago flores Trago rosas Meu amor Está aqui É verdade! Hoje é noite do meu bem As estrelas vão sorrir comigo assim Não resisto Seus amores Nosso amor Não terá fim Nosso amor Nosso amor Mais uma, Legião! Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E no espelho surpreende Com um corpo de mulher De mulher Nessa hora você vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem que vai me amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quando Você nem calcula o quando Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero e te adoro Tipo Leopene Eu te amo, te quero e te adoro Tipo Leopene Eu te amo, te quero e te adoro Tipo Leopene Abra seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho muito em mim E é tudo para lhe dar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção Que é a emoção Que é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em rio Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar Com muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Só por seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei Do meu coração indiz Só por seu amor Tenho toda a lixação É brilho e sabor É brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Eu venho agora e estou na sua Com todo o coração Eu sei Eu sei Eu vi na luz do teu olhar Mil sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só por seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Eu venho agora e estou na sua Com todo o coração Eu venho agora e estou na sua Com todo o coração No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial E me aconteceu Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Eu amo Vivem em meu coração E é todinho meu Eu chamo Como eu a chamo Deus te agradeço Por ela me escutar Pega fogo cabaré Eu amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me amar Mais uma, mais uma, mais uma Chá Chá-lá-lá-lá 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 Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu O novo sentido De iluminar De reluminar O novo sorriso sucedeu O novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra depois Pra nós dois Quantas vezes Você me chama Você me chama E o sorriso Te esperando Pra depois Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo Tirar você Do pensamento Essa paixão Tão antiga A sua mão Tão bomiga Sem ter você Sem ter você Nessa vida Eu já não Aguento Ahá Ciúmes de você Ainda tenho Do céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Foi o que me fez te amar Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava A saia cada vez mais mini Subia a minha tensão E numa festa de arromba Eu te dei meu coração Ciúmes de você Ciúmes de você Ainda tenho Do céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúmes de você Ainda tenho Do céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Mais uma, mais uma legião Há quanto tempo Você já não está Vai dividindo as coisas comigo É verdade, é verdade Foi-se é de longo Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Foi-se é de longo Você não sai da minha cabeça Foi-se é de longo Como você fez a minha cabeça Então vem comigo Joga assim na virada Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce em mel Escuta que eu te falo Vem ficar do lado Dos canis Vem dizer pra mim Quero te escutar Sua voz macia É doce como lá E o teu sorriso lindo Para me dizer Para me dizer Para me dizer Que meu coração Se eu soubesse Vem ficar do lado Vem ficar do lado Olha se é pra beber Bora beber Se eu soubesse Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seu sentimento E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar E me amar Em Itacaré Na virada Na virada Na virada Meu bem Quero dançar contigo Quero ser o seu amor Amante, amigo Bora, bora Quero Estilar a teu lado Porque logo que eu lhe vi Fiquei gamado Eu só quero um minuto de atenção Bora, bebê Porque melhor eu vou abrir Meu coração E verás o tanto quanto eu lhe venero E sentir que é você Meu caso sério Preciso de você Só quero um minuto de atenção Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser Seu namorado Meu amor Eu só quero ser Seu namorado Meu amor Eu só quero ser Comigo Uhul Quanto tempo sem te ver Hoje eu quero recordar Olha a legião O seu beijo O seu carinho Deixa eu ir embora Que eu não consigo esquecer Uhul Eu não sei por onde andar Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Será sempre meu amor Pega fogo, camarada Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos Que cada dia é mais distante Dos olhos que eu não posso ver Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos Que cada dia é mais distante Dos olhos que eu... Pode virar essa bateria aí! E então eu serei o amor O sereno E o lua Será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então eu serei o amor O sereno E o lua Será você Ardente de paixão Sabe por quê? Na virada! Ah, coração Se você soubesse o quanto eu gostei de você Ah, ilusão Foi morrendo lentamente até se perder Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando E só quero agora Fazer você chorar o amor Como quem ama chora Pode chorar Pode chorar Pode chorar Que já não adianta Não estou mais afim Uh! Pode chorar Que já não adianta Vai pra longe de mim Vem, vem, vem! Pode chorar Que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar Que já não adianta Vai pra longe de mim Bora, bebê! Se é meu céu É minha vida Eu bebo Minha birita Meu cofrinho De amor Enquanto eu estou Te esperando Minha alma está queimando Neste fogo Abrasador As vezes eu recordo Com ciúme Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade Te abraçar Te abraçar O teu corpinho E matar Minha saudade Uh! Volta, meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa Que meu coração Está quase parando Quero lhe dar Quero lhe dar Muitos beijos E abraços Sem te dar o calor Quero lhe ver E abraçar E lhe conter Morrendo de amor Quem importa Quem importa Saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos Morena Tão cheio de amor O sol brilhando Infinito E aquece o mundo Aflito Quem importa Saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Ter o teu amor Que me dá na vida Que me dá calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver assim Pois o vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No azul do céu Quem importa Saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Ter o teu amor Que me dá na vida Que me dá Sinto que você me ama Quase tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu benzinho Por favor E eu estou ali esperar Se você gosta mesmo de mim amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu benzinho Por favor Na virada Na virada E olhas E o brilho dos teus olhos Me ilumina todo E falas E pergunta bebaixinho Se eu te quero um pouco Me abraças E as tuas palavras são Quando a manhã chegar vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando o forte brilha E o sol Deixa o bora, vem, vem E eu te direi quase a meia-voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia-voz Que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Adeus Janira, vou calar a lira agora Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá Por Deus sou guia, não me marcha sem de pena Lanço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar Eu vou levar por essa vida fora, a dor de ver, de te deixar agora Mas volta um dia, na alegria plena, já vi contigo a aurora mais serena Adeus Janira, eu te juro, eu não queria Mas já é chegado o dia, e hora e meia já se faz Por Deus não chore, mostra o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso, pra que eu possa ir em paz Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Uma chuva caiu, duas, três ou muitas mais A mim não importa nada, nem que volte a chover outra vez Uma chuva caiu, duas, três ou muitas mais A mim não importa nada, nem que volte a chover outra vez Não importa chuva, trovão e a jantelha moda ou cataclismo ou sismo Ou talvez um furacão, isso a mim não me interessa O importante de hoje, que na galada dessa noite É que eu tenho você E depois do nosso amor, aconteça o que aconteça Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo, te amo tanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Te amo, isso eu garanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Olha o sol Quero te encontrar numa noite de luar No bar do parque, farol velho, larga Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar Me enquadra no zoom Me enquadra no zoom Do teu olhar A sobrevivência A sobrevivência A sobrevivência A sobrevivência A sobrevivência A noite se foi, o sol começa a brilhar E eu sozinho aqui, sempre a esperar você E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você, foi tudo em vão Não ouvi sua voz, tentei te esquecer Tudo me lembra você Vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Então vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Errei com relação ao nosso amor Com seus sentimentos brinquei Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei, com seus sentimentos não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei com relação ao nosso amor Com seus sentimentos brinquei E você me castigou E você me castigou Eu errei com relação ao nosso amor Com seus sentimentos brinquei E você me castigou E você me castigou Eu errei com relação ao nosso amor Pega fogo, cavaleiro Ihhh Boa bebê IHA É, Gó Melão do Marinho, hein? Melão do Amor E gdzie really Era assim mesmo Ai, papai Ai, conhece Tá gravando, tá? Pega fogo, cabaré Bora beber Meu irmão, pelo amor de Deus Até de manhã, hein? Isso é brega Isso é brega Eu vou tomar uma Uhul! 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 Pega fogo, cabaré! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal